Acesse www.paredano.com.br o seu portão de sucessos Volta, rapariga, o nome dele é Alisson Cedês, do Ceará Eu tô aqui sofrendo da solidão, sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher, achei que poderia tirar ela do cabareto A mula até gostosa, ela é profissional demais, ela vem me seduzindo, é bola sentada pro pai Ela é envolvente, se você sente assentada é diferente, deixa até com sua mente, ou ela acha pé quente Volta, rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais, é que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga, com você é mais gostoso, felírio, fico louco, se desce me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga, volta, rapariga, você tá complicado, tá difícil demais, saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga, volta, rapariga, com você é mais gostoso, felírio, fico louco, se desce me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga, bora, rapariga, bora, pirateiro, cedes, bora, até Luiz Eu tô aqui sofrendo na solidão, sem você tá difícil, pra mim dá fácil não Mas se eu me afoguei no golpe dessa mulher, achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher até gostosa, ela é profissa demais, ela vem me seduzindo, rebola, senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada é diferente, deixa até com sua mente, com ela acha pé quente Volta, rapariga, se você tá complicado, tá difícil demais, saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga, se você é mais gostoso, felírio, fico louco, se desce me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga, volta, rapariga, se você tá complicado, tá difícil demais Solta, rapariga, se você é mais gostoso, felírio, fico louco, se desce me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga, judiga, vai derrubar, vai Porta pipi Acesse www.paredãocd.org, o seu portão de sucessos O nome dele é Alisson Cedez, coral de milhão Hoje eu acordei pensando em você Descendo o teu cheiro, querendo o teu beijo Essa solidão que me machuca e faz sofrer É saudade de você, é um murro grande no peito Eu tô esperando a sua decisão Você vai voltar pro meu coração E tá vivendo sem rumo e sem direção Esse coração que não tem medo de sofrer Ele só pensa em você Em você Tô morando no bar, tô bebendo de tudo Mas não acostumo viver sem você Tô morando no bar, tô bebendo de tudo Mas não acostumo viver sem você Sem você Porra, esquema o beijo Pegada, pra sofrer Hoje eu acordei pensando em você Pensando no teu cheiro, querendo o teu beijo Essa solidão que me machuca e faz sofrer É saudade de você, é saudade de você É saudade de você, é um murro grande no peito Eu tô esperando a sua decisão Se vai voltar pro meu coração E tá vivendo sem rumo e sem direção E tá vivendo sem rumo e sem direção Esse coração que não tem medo de sofrer Ele só pensa em você Em você Tô morando no bar, tô bebendo de tudo Mas não acostumo viver sem você Tô morando no bar, tô bebendo de tudo Mas não acostumo viver sem você Tô morando no bar, tô bebendo de tudo Mas não acostumo viver sem você Sem você Tô morando no bar, tô bebendo de tudo Mas não acostumo viver sem você Sem você Bora ver o esquema ao vivo Alisson CD's lá do Ceará de Milhão Pirateiro CD's Segui CD's Rodrigo CD's Bora na pegada do esquema Acesse www.paredãocds.net O seu portão de sucesso Domingo Juninho e Ricardo E quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor E fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar Me entregar E quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser seu love E quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor E quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Oh, 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 oh Foi cena de amor Oh, 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 oh Virateiro CD Alteno Esquilheiro É show, menino E quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor E fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar Me entregar E quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser seu love E quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor E quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor E quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Oh, 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 oh Foi cena de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh A roupa de Isaías Um grande abraço, amigo Esquena ouvi Esquena ouvi Esquena ouvi Alisson CD de milha, pirateiro CD Foi esquema Tava bom demais pra ser verdade Eu te superando nem ligando pra sua felicidade Mas foi só te ver na rua de mãos dadas com alguém Bateu o desespero, o litro me fez de refém Procurei outras bocas para me desafongar Até gostei de alguém, mas não deixei de te amar Amar Eu tô beijando ele, pensando em você Até que eu gosto dele, mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ele, pensando em você Até que eu gosto dele, mas não deu pra te esquecer Tava bom demais pra ser verdade Eu te superando nem ligando pra sua felicidade Mas foi só te ver na rua de mãos dadas com alguém Bateu o desespero, o litro me fez de refém Procurei outras bocas para me desafogar Até gostei do desespero, o litro me fez de refém Até que eu gostei de alguém, mas não deixei de te amar Amar Eu tô beijando ele, pensando em você Até que eu gosto dele, mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ele, pensando em você Até que eu gosto dele, mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ele, pensando em você Até que eu gosto dele, mas não deu pra te esquecer Não me dê a lição ser dez milhão Forró esquema Tá pensando o que? Cê tá achando que eu sou chiclete Cê me mastiga e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a parra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepare que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepare que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, chorar, bora, vai, vai Forró esquema, amigo Vamos pro rolê do amor Olha o esquema Olha tá pensando o que? Cê tá achando que eu sou chiclete Cê me mastiga e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a parra e o paredão O nome dele é o tênis Pinheiro Mateus Presentes Pois se prepare que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepare que hoje à noite Vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, bora, bora Pois se prepare que hoje à noite Bora, bora, vai, vai do swing Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, bora, vai Pois se prepare que hoje a noite Vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, chorar Bora no swing, vai esquema Alemão Gravações Swing não, viu? Ó, esquema ao vivo Bora na pressão Para o quadrão de lá Pachonete, bota a Silva, aí Bora, Agostinho, papá Vamos atualizar, aí, menino Esquema ao vivo Meu patrão José Dela e manda dar uma sentada Vou olhar pra rabada Para de olhar pra mim Assim se começar vai ter o fim Gosto de mexer Sei que eu faço gostosinho Como ali na viela no escurinho Cê sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Desço, 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 desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Eu cheguei no piseiro e encontrei essa safada Tá chapada de cachaça e quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro e encontrei essa safada Tá chapada de cachaça e quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão, vai sim, vai Vou chegar pertinho dela e manda dar uma sentada Vou olhar pra rabada Para de olhar pra mim Assim se começar vai ter o fim Gosto de mexer Sei que eu faço gostosinho Como ali na viela no escurinho Cê sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy O paredão Alisson, cê dez milhão Pirateiro, cê dez Alô, gordino, churrasco Moral, papai Forró, esquema Abraço pro Juninho, Ricardo Vai do patrão E meu amigo Isaías Esse som é macio, você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura a minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Bem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xandega O piseiro vai bombar O nome dele é Alisson, cê dez milhão Forró, esquema Pirateiro, cê dez Altenes, pinheiro Esse som é macio, você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura a minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Bem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xandega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xandega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xandega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xandega O piseiro vai bombar A lição cd de milhão Corró esquema Só vai bebê Corró esquema A nova onda aí Passinho debochado Corró esquema Tão falando pra geral Por que eu vivo assim Diz que não tomo jeito Tu que paga meu boleto Tu se incomoda Então desliga o celular Mas pode até ter liso Mas não sabe no chato Não gosta de mim Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Preocupação zero Preocupação zero Bora meu patrão O piseiro Bora de rampa Pai Machonete Mota Silva Tão falando pra geral Por que eu vivo assim Diz que não tomo jeito Tu que paga meu boleto Porra Se incomoda Então desliga o celular Mas pode ser liso Mas não sabe luxar Se não gosta de mim Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Tô não, hein Corró esquema na pegada Piseiro diferente Tão falando pra geral Por que eu vivo assim Diz que não tomo jeito Tu que paga meu boleto Porra Se incomoda Então desliga o celular Mas pode até ser liso Mas não sabe luxar Se não gosta de mim Do meu jeito Debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Olha meu gravações Oh, esquema, eu Pra ser debochado Ai, ai Olha Ali só, cê dez de milhão Oh, esquema Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tato difícil, difícil Pra mim aceitar o fim do nosso amor Nosso momento Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Então vai embora Vai se arrepender Então Antes de me diga Me diga que vai lembrar Do meus beijos todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Antes de me diga Me diga que vai lembrar Do meus beijos todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Oh, esquema, eu vi Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tato difícil, difícil Pra mim aceitar o fim do nosso amor Nosso momento Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Então vai embora Vai se arrepender Então Antes de Me diga que vai lembrar Do meus beijos todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Antes de Me diga Me diga que vai lembrar Do meus beijos todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Antes de Me diga que vai lembrar Do meus beijos todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Antes de Me diga que vai lembrar Do meus beijos todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então Percham Minha companhia Minha companhia Que vaiished Minha companhia De Minha companhia Minha companhia Amém Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúmes dela com você E mais sempre que eu vejo seus stories Infeliz com ela é um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar Um abraço pra galera do Bairro de Isaia Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúmes dela com você E mais sempre que eu vejo seus stories Infeliz com ela é um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar E agora minha agonia é E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar Pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar Ah, 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 ah Corri atrás de você Agora eu vou dar o troco Agora é você quem vai sofrer Você tá achando que eu sou trouxa Consegui controlar o coração E sofri e só chamava por você Ele calejou e tomou uma decisão Agora é você quem vai sofrer Consegui controlar o coração Sofri e só chamava por você Ele calejou e tomou uma decisão Agora é você quem vai sofrer Pode chorar, pode sofrer Que eu não quero mais você Pode ligar, pode beber Agora é você quem vai sofrer Pode chorar, pode sofrer Que eu não quero mais você Pode ligar, pode beber Para esquema horrível Corri atrás de você Agora eu vou dar o troco Agora é você quem vai sofrer Você tá achando que eu sou trouxa Consegui controlar o coração E sofri e só chamava por você Ele calejou e tomou uma decisão Agora é você quem vai sofrer Eu consegui controlar o coração Sofri e só chamava por você Ele calejou e tomou uma decisão Agora é você quem vai sofrer Pode chorar, pode sofrer Que eu não quero mais você Pode ligar, pode beber Agora é você quem vai sofrer Pode chorar, pode sofrer Que eu não quero mais você Pode ligar, pode beber Agora é você quem vai sofrer Fale, só se vez Com moral de milhar Porró, esquema ao vivo Bora, mas a presa na pegada Mais um aí Atualizando, hein Esquema ao vivo A sua amiga veio me falar Eu logo depois Que você veio desabafar Sobre nós dois No passatempo dele É fazer raio Meu erado Fazer amor Na minha cama Dormir apelada E na dele Meia encobertor É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo O que, que O, que O, 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 o O, 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 o E o passatempo dele é fazer raiva E o meu Era fazer amor Na minha cama Dormir apelada E na dele É que com ele você tenta, comigo cê chega e senta Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo É que com ele você tenta, comigo cê chega e senta Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda Bora, brininho! Esquema ao vivo Pega lá o vivo Ali só os CDs Chegando mais um, hein? Está ligado Esquema ao vivo Eu já organizei minha galera, hoje é sem limite Já preparei o frisa pra ré no meu caminhão Trajo de vaqueiro, boto a cavalo selado Hoje nem há pau, eu durmo só no meu colchão E a gata bebe e desce até o chão Virando litro, dançando o borrozinho A tenda bota sobe o poeirão Maqueijada boa, só presta assim Hoje tem festa de gado E a gata bebe e desce até o chão E a gata bebe e desce até o chão E a gata bebe e desce até o chão E a gata bebe e desce até o chão E a gata bebe e desce até o chão Hoje tem boi e desce até o chão E a gata bebe e desce até o chão Hoje tem festa de gado Hoje tem festa de gado A Gata bebe e desce até o chão Am início os certezinhos, chão Virando um C10 É pra eles queimam Pra apaixonar os corações Olha amor, nem sei como te explicar Sessenta dias, sem você não dá Olha amor, é tão difícil descrever Tô sentindo sua falta E pra que eu pare de sofrer Faz chamada de vídeo, bebê Senão vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender E faz chamada de vídeo, bebê Senão vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Então atende aí, bebê Olha amor, nem sei como te explicar Olha amor, nem sei como te explicar E sessenta dias, sem você não dá Olha amor, é tão difícil descrever Tô sentindo sua falta E pra que eu pare de sofrer Faz chamada de vídeo, bebê Senão vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender É só você atender E faz chamada de vídeo, bebê Senão vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender E faz chamada de vídeo, bebê Senão vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Então atende aí, bebê Forró Esquema O nome dele é Alisson C.D. de Milhã Forró Esquema Forró Esquema Forró Esquema Forró Esquema Forró Esquema Forró Esquema Maragú